Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer esse trabalhinho, vamos ver como foi feito esse desenho. Eu vou começar o meu desenho aqui, ó, fazendo um meio círculo. Quer fazer bem arrumadinho, você pega uma tampinha aí, uma tampa de qualquer coisa que você tem em casa, uma vasilhinha plástica, uma tampa de panela mesmo, né? Aí você faz aí o meio círculo bem direitinho, tá certo? Como eu quero essa visão, só que bem assim, de frente, então eu vou colocar esse risquinho aqui, esse fechamento dessa vasilhinha, bem reto. Pronto. E também não vou colocar aparecendo o outro lado, né? Não precisa. Deixa eu marcar aqui bem, bem forte. E aqui também. Aqui, ó, eu vou colocar um apoio. Bem simplesinho. Pronto. Nossa vasilhinha tá pronta. Agora, aqui eu quero fazer o desenho de papoula. Ó, papoulas, vou fazer algumas. Fazer um pouco inclinada aqui. Bem fantasia, bem simplesinha, tá? Aqui, assim. Olha só. O meio círculo, novamente, só que abrindo assim, ó. As bordas. E daí, eu venho fazendo assim, uns risquinhos, pra fechar isso aqui. Essa parte aqui de cima, eu levo um pouco para lá, e já volto como uma pétalazinha. Aqui, mesma coisa. Já trago, não precisa ficar igual não, tá? Um lado igualzinho, o outro não precisa. E já volto aqui. Crescer só um pouquinho mais aqui, porque realmente aqui ficou bem maior. Essa parte aqui do meio, eu posso fechar em uma única pétala, ou em duas. Aqui dentro, eu vou deixar aparecendo... Aquela região de pistilos, né? Da nossa florzinha. Só um risquinho simples. Agora, deixa eu marcar mais, hein, disso aqui. Pra gente conseguir, né? Ver direitinho. Aqui. Aqui também. Trazer essa aqui bem na frente. A região central e a nossa pétala bem formada aqui. Essa parte toda prontinha. Aqui, eu vou trazer outra. Olha só, ela tem uma dobra bem marcada. E aqui, eu vou colocar também outra com essa mesma dobra. Aqui. Essa daqui, ó, eu vou encostar aqui em cima. Vai ficar descansando aqui em cima. E aqui, eu vou tirar outra. Que vai passar aqui para dentro. Que você pode passar ela aqui para dentro. Aqui, você pode fazer também uma dobrinha aqui. Deixa eu fazer, porque a gente trabalha essa coisa de dobrinhas, né? E pronto. E pronto. Eu vou colocar mais uma florzinha para cá. Deixa eu colocar ela aqui atrás, tá? Fazer aqui a região... Aqui, ó, aqui dentro. Passando a sua pétala para cima. Aqui, eu vou tirar outra. Aquela principal. Deixa eu trazer vocês para cá. Para vocês conseguirem ver direitinho. Deixa eu trazer aqui, assim. Aqui dá para... Né? Olha só, bem marcadinho. Aqui, aquela pétala que fica no centro. Aqui, eu vou deixar com abertura. E vai se formando nossa outra florzinha, né? Aquela parte do centro. E isso aqui faz parte dessa pétala. Olha só. Mais uma popolinha aqui se formando. Aí, aqui eu vou tirar a pétalazinha dela do lateral. E vou tirar aqui também. Vou deixar lá para trás. É outra flor grande, né? Que tem que ir atrás. Isso aqui, gente, é aquela região de dentro, né? Estilo. Que vai aparecer por aqui, ó. Tá? Posso até diminuir, mas ela será diminuída. De qualquer forma, será diminuída, tá? Pronto. Duas papolas. E agora, a gente pode enfeitar um pouquinho. Colocar algumas... Algumas outras flores, se quiser. Ou algum botãozinho. Enfim, né? Aqui, ó. Deixa eu fazer um botãozinho aqui. Deixa eu colocar uma folhinha. Uma folhinha bem simples, tá? Para vocês verem aqui. Acho que não. Vamos trazer para cá. Aqui, ó. E vou colocar mais algumas folhas por aqui, mas deixa eu trazer aqui um pedacinho de uma folhinha. A sacaria, até para arriscar, né? Ela é um pouquinho difícil. Isso aqui é uma sacaria. E vou colocar na parte de baixo. Para isso, deixa eu trazer vocês para cá. Aqui, olha. Tirar a folhinha. Aqui atrás. Aqui é flor. Deixa eu trazer mais para cá por conta dessa sombra aqui. Fazer uma folhinha aqui também. Fazer um desenho assim, bem preenchido, né? Para o nosso vasinho, eu vou fazer um detalhezinho aqui. E já puxando assim um pouquinho para baixo. Bom, vou deixar o meu trabalhinho assim, tá certo? Três folhinhas e duas flores, um botãozinho bem simplesinho. Então, vou escurecer bastante isso aqui para tirar uma foto para a gente visualizar direitinho, tá bom? E esse, então, pessoal, será o desenho da nossa próxima pintura. Logo mais eu volto, então, para a gente colorir isso aqui. Beijos, até a pintura, então. Tchau! 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 Tchau!